A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente briga, não sabe o que quer Indiferentemente, mas é um bem e quer É um amor safado, cheio de emoção Fingimos, mas quem sente é o coração Você diz que pau é pedra Eu digo que pedra é pau Daí a gente se pega Parecemos anormais Eu grito, você grita, se apavora Eu te xingo e você chora Mas no final, tudo fica legal Você diz que pau é pedra Eu digo que pedra é pau Daí a gente se pega Daí a gente se pega Parecemos anormais Eu grito, você grita, se apavora Eu te xingo e você chora Mas no final, tudo fica legal A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente briga, não sabe o que quer Indiferentemente, mas é um bem e quer É um amor safado Cheio de emoção Fingimos, mas quem sente é o coração Você diz que pau é pedra Eu digo que pedra é pau Daí a gente se pega Parecemos anormais Eu grito, você grita, se apavora Eu te xingo e você chora Mas no final, tudo fica legal Você diz que pau é pedra Eu digo que pedra é pau Daí a gente se pega Parecemos anormais Eu grito, você grita, se apavora Eu te xingo e você chora Mas no final, tudo fica legal A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando A gente começa brigando E depois termina se amando E aí